Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês um jogo de banheiro de crochê que dá-se um verdadeiro arraso. Confeccionei esse jogo de banheiro nessa combinação de cor maravilhosa e ficou um espetáculo de lindo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do modelinho de hoje. É um modelo fácil e econômico também. Durante o vídeo eu vou passar pra vocês todas as informações dele. Peso, medida, sugestão de venda, dependendo de região para região. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar essa lenteza. Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha. Mas antes de eu passar pra vocês todas as informações, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu, muito obrigada. E a você que é novo por aqui, a você que tá chegando agora, sejam muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. E pra confeccionar esse jogo maravilhoso, eu usei aqui os barbantes Crochetica, todos eles barbante número 6. E eu iniciei aqui, pessoal, com a cor tons amarelo dos multicores da Crochetica pra fazer aqui o primeiro miolinho da flor. E essa cor tá muito, muito bonita. Então eu usei a cor tons amarelo dos multicores da Crochetica. Usei aqui também, pessoal, o barbante branco da Crochetica pra fazer aqui a segunda carreira aqui da flor. Então esse branco aqui foi bem pouquinho, só foi pra fazer mesmo a segunda carreira aqui das flores desse jogo. Usei aqui também, pessoal, esse azul turquesa que tá assim um luxo de lindo. Olha só que lindo que tá esse azul turquesa dos multicores da Crochetica. Aí eu usei ele pra fazer aqui a terceira volta aqui da flor. E pra encerrar aqui a flor, pessoal, eu usei a cor verde folha também dos multicores da Crochetica. Esses multicores da Crochetica, pessoal, tem umas cores muito bonitas, muito lindas mesmo. E pra finalizar o jogo, eu usei aqui a cor azul claro, azul turquesa, e eu usei aqui também o barbante cru da Crochetica. Usei também, pessoal, a minha agulha três e meio milímetro. E aqui nas flores, pessoal, eu coloquei a pérola número seis. Aqui, pessoal, eu peguei aqui já dois novelos, né? Pra mostrar pra vocês, esses dois novelos aqui eu já tô nos segundos novelos que eu abri aqui pra confeccionar esse jogo. Por quê? É, pra quem for confeccionar um jogo assim, um novelo desse aqui dá pra confeccionar as três peças. Dá pra fazer todas as flores e as tulipas também com essa cor aqui. Então, um novelo dá pra você confeccionar as três peças. E um novelo desse aqui dá pra fazer as três peças e ainda sobra. Eu abri aqui o segundo novelo de cada cor dessa aqui, porque eu tô confeccionando um jogo de passadeira desse modelo também. Então, eu tô confeccionando aqui um jogo de passadeira que também é uma encomenda dessa mesma cliente. Ela pediu pra mim fazer um jogo de passadeira e um jogo de banheiro. Eu iniciei aqui pelo jogo de banheiro. E aí, nos próximos vídeos que eu liberar aqui pra vocês no canal, vocês vão ver um jogo de passadeira belíssimo que eu confeccionei. Então, pra você que for confeccionar um jogo desse aqui de três peças, um novelo desse aqui dá pra fazer as três peças e um novelo desse aqui também dá pra fazer as três peças e ainda sobra dos multicores, viu? E aqui, pessoal, esses aqui eram um novelo de um quilo, né, de cada cor. Eu tinha aqui um quilo do barbante cru, um quilo do barbante azul claro e um quilo do azul turquesa. Esse aqui já tava mexido, esse barbante branco. Vai bem pouquinho mesmo, pessoal. E essas três cores eu confeccionei aqui o jogo, mas só que aqui eu já usei ela, boa parte dessas cores aqui, eu já usei pra fazer o jogo de passadeira. Eu já fiz ali mais ou menos duas bases, né, pras duas peças do jogo de passadeira. Então, pessoal, eu já confeccionei as três peças, né, com esses cones de barbante. E aí, eu já tô confeccionando ali o segundo kit. Mas daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês o peso certinho desse jogo aqui pra vocês verem a quantidade de material que eu usei pra confeccionar as três peças desse jogo. Lembrando também que aqui, pessoal, eu fiz a pedido da cliente, dois tapetes grandes e o tapete da tampa do vaso. Se eu tivesse feito ali o tapete do encaixe do vaso normal, eu teria economizado ainda mais. Então, o jogo teria ficado mais econômico. No caso aqui, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, porque aqui eu fiz dois tapetes e o tapete da tampa do vaso a pedido da cliente. Se eu tivesse feito ali o tapete do encaixe do vaso, com toda certeza ficaria mais econômico ainda. E lembrando, pessoal, que tem promoção ativa lá na fábrica dos Barbanta Crochete que eu vou deixar pra vocês fixado no primeiro comentário o link do vídeo da promoção desse mês lá da fábrica dos Barbanta Crochete que eles enviam para todo o Brasil. Não precisa de CNPJ pra vocês comprar direto da fábrica e vocês entrando em contato com eles, utilizando o cupom hashtag outubrodominga nas promoções que tem ativa na fábrica, vocês ganham brinde. Então, o link do vídeo da promoção tá fixado no primeiro comentário. No vídeo da promoção, eu falei os valores certinhos dos cinco kits pra vocês. Passei também forma de pagamento, prazo de entrega. Então, tá um vídeo bem explicadinho, pessoal. Então, é muito importante pra quem quer aí comprar os seus Barbanta Crochete direto da fábrica, conferir o vídeo que eu vou deixar linkado no primeiro comentário. Então, pessoal, vamos descobrir aqui o peso que ele ficou. O tapete à tampa do vaso ficou com o peso de 333 gramas de Barbanta. 333 gramas de Barbanta. Vou pesar agora o tapete maior. Ele ficou aqui no meu ponto com 396 gramas de Barbanta. Eu vou pesar aqui o outro tapete pra gente ver se teve alguma diferença. E o outro, pessoal, ficou com o peso de 398 gramas de Barbanta. Então, o jogo completo, as três peças, dois tapetes iguais e o tapete à tampa do vaso, ficou com o peso de 1,128 gramas de Barbanta. Então, esse foi o peso das três peças. 1,128 gramas de Barbanta. 1,128 gramas de Barbanta. 1,128 gramas de Barbanta. E agora eu vou mostrar pra vocês esse jogo de banheiro maravilhoso, aqui pra dar aquele toque todo especial, eu coloquei essa etiqueta em couro, as minhas etiquetas são lá da Aldesign, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, contato Aldesign, eles enviam para todo o Brasil, e quando vocês entrarem em contato com eles, usa o cupom Domingos Crochê pra você garantir aí um desconto maravilhoso. E minha gente, o modelo de hoje é o nosso tapete Laurenda, um tapete minha gente, que faz muito, muito sucesso aqui na plataforma do Youtube, foi um modelo bem aceito aqui na plataforma, graças a Deus, e um modelo também bem aceito pelas minhas clientes. Esse jogo aqui, pessoal, é uma encomenda, e a cliente pediu um jogo de banheiro e um jogo de passadeira nessa tonalidade aqui. Ela também pediu mais jogos desse modelo aqui, sendo em outras cores, que em breve vocês verão aqui no meu canal, os vlogs aí das outras peças que eu vou estar confeccionando pra essa cliente aqui, desse modelo, em outras cores. Então, esse aqui é o jogo de banheiro Laurenda, vídeo aula aqui do nosso canal, eu vou deixar pra vocês o link do passo a passo na descrição do vídeo, pra quem quiser confeccionar, é um modelo pessoal maravilhoso, é um modelo fácil, rápido, da gente confeccionar. Eu amo confeccionar esse modelo aqui, eu já fiz esse modelo em várias cores, em várias cores, lá no meu perfil no Instagram, tem várias fotos, pessoal, desse modelo aqui em outras cores. Aqui no meu canal também, aí nos vlogs mais antigos aí, tem vários vlogs desse modelo aqui em outras cores, pessoal, então é um modelo bem aceito, e toda vez que eu faço esse modelo na pronta entrega, é fazer, postar e vender, pessoal. Não fica parado esse modelo aqui de jeito nenhum, é fazer, postar e vender. Esse modelo aqui é um verdadeiro sucesso de vendas. Então, aqui, eu confeccionei ele nessa tonalidade, a pedido da cliente, eu confeccionei dois tapetes iguais, ela pediu pra mim fazer dois tapetes do mesmo jeito pra ela, e o tapete da tampa do vaso, ela não quer tapete em caixa do vaso. Então, pessoal, eu vou deixar aqui paradinho também, pra você que deseja tirar aquele print maravilhoso, pra você se inspirar, pode ficar à vontade, pode printar bastante a tela. Esse tapete ficou num tamanho muito bom, ele ficou com 78 cm de comprimento, 78 por 50 cm de largura. Então, o jogo ficou com 1 kg, como eu mostrei pra vocês aí, né, o peso dele total, mas ficou assim, um tapete bem grande, ele ficou com 78 por 50 cm de largura. Então, ficou um tapetão. O segundo tapete do jogo é do mesmo jeito, desse que eu já mostrei pra vocês, são dois tapetes iguais. E me contem aí nos comentários, se vocês já confeccionaram esse modelo, me contem aí, que eu vou amar saber, você já fez esse modelo? E se você já confeccionou, qual foi a cor que você já confeccionou esse modelo aqui? Me contem aí nos comentários, que eu vou amar saber. E agora, eu vou mostrar pra vocês o tapete da tampa do vaso, que ficou com esse caimento lindo, lindo e maravilhoso. Esse tapete aqui da tampa do vaso, ele ficou com 58 cm de comprimento, 58 por 47 cm de largura. Fiz ela aqui com duas flores e esse foi o tamanho dessa peça. E, minha gente, nesse tapete aqui da tampa do vaso, eu diminuí um ponto aqui nessa parte aqui do bico. Na videoaula, tanto do tapete, como aqui na tampa do vaso, lá na videoaula aqui tem nove pontos altos, pra poder formar aqui esse desenho. E nesse aqui, nesse bloco aqui de pontos altos, eu fiz ele somente com oito pontos altos. E aí, pessoal, eu achei que ficou bem bacana aqui pra tampa do vaso, desse jeito. As outras peças eu segui do jeitinho que tá lá na videoaula, não mudei nadinha. Agora, esse aqui da tampa do vaso, eu achei que pra ele dar esse caimento aqui, com oito pontos altos, ficou melhor do que com nove pontos altos. Então, na videoaula é nove pontos altos e esse aqui eu diminuí um pontinho apenas aqui. Nesse desenho, eu fiz com oito pontos altos e eu achei que ficou bem legal desse jeito. Eu tô aqui, pessoal, com várias encomendas, graças a Jesus, eu tô com várias encomendas. Eu não tô conseguindo gravar a videoaula pra vocês nesses dias. Eu tenho videoaula prometida aí pra vocês, tem a videoaula do jogo de banheiro celeste. Meu Deus do céu, não tem um vídeo que eu não posto aqui no canal que vocês não cobram, né, o jogo de banheiro celeste. Eu tô precisando gravar pra vocês a videoaula da tampa do vaso do jogo de banheiro celeste. Mas, no momento, pessoal, infelizmente eu não tô conseguindo gravar a videoaula, porque eu tô com bastante encomenda. E tem datas pra me entregar essas encomendas. Então, eu não tô conseguindo gravar, mas assim que surgir um tempinho aqui, eu gravo correndo pra vocês o tapete da tampa do vaso do jogo de banheiro celeste. E esse jogo aqui, pessoal, confeccionando ele aqui, depois de alguns meses, eu tenho certeza que esse jogo é um jogo que merece ser regravado a videoaula. Então, eu vou ver aqui, vou ver se eu termino essas encomendas o mais rápido possível pra mim trazer essas videoaulas pra vocês. Ele já tem videoaula aqui no meu canal, já tem o videoaula dessas peças, tanto do tapete como o tapete da tampa do vaso, encaixe do vaso e passadeira. Só, minha gente, que eu quero fazê-lo de novo aqui, sabe? Regravar ele pra vocês em outra cor, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Gravar ele aqui com alguns truques também, que eu achei que fica bem interessante aqui ensinar pra vocês. Então, eu vou ver aqui o que que eu vou fazer pra trazer pra vocês essas videoaulas o mais rápido possível. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui a pasta aqui da redinha. Olha como ficou bem bonita essa redinha. Ficou bem linda, bem ajustadinha aqui a redinha. Dessa vez, eu coloquei aqui as correntinhas pra amarrar, ó. Eu não faço aquele cordão bem grandão, sabe? Com muitas correntinhas. Eu faço aqui, eu acredito que aqui tem o quê? Uns 35 ou 40 correntinhas pra amarrar. Então, fica um cordãozinho aqui curto e a mesma cliente amarra, dá um lacinho e fica assim perfeito. Esse jogo, pessoal, ficou muito, muito bonito. Olha só a lindeza que ficou as três peças desse jogo de banheira. Como eu falei pra vocês, eu confeccionei aqui dois tapetes iguais e a tampa do vaso a pedido da cliente. Eu queria muito ter feito aqui o encaixe do vaso, mas a cliente preferiu desse jeito e eu fiz do jeitinho que ela quis, né? As três peças, a tampa do vaso e dois tapetes iguais. É um jogo muito, muito bonito, muito fácil. Eu acho também um jogo, assim, bem rápido de a gente confeccionar. Eu amo demais esse modelo. Não esquece, pessoal, me conta aí nos comentários se vocês já confeccionaram esse modelinho aqui que eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês. E agora eu vou passar pra vocês uma sugestão de venda pra esse jogo. Mas é lógico, minha gente, que sugestão de venda depende muito, muito de região pra região. Também depende muito do valor que a gente paga no material e, principalmente, o tanto tempo que a gente passa ali confeccionando a peça. Esse jogo de banheiro, as três peças, ele pode ser vendido tranquilamente de R$180 a R$220. Essa é a minha sugestão de venda, mas é lógico, pessoal, que depende muito, muito de região pra região. Se você confeccionar um jogo desse aqui e conseguir vender por mais, glória a Deus, é uma benção. E se você confeccionar e ver que compensa vender por um valor abaixo do que essa é a minha sugestão de venda, tudo bem também, pessoal, tá tudo certo, é só sugestão de venda. E esse aqui, minha gente, foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho